O contrabando de cigarros, ele já representa mais da metade da venda de tabaco no país. São 115 bilhões de reais que o governo não arrecada. Então você multiplica isso por dois ou três para se chegar ao valor amealhado por esses grupos criminosos. Grupos não, é no singular. É só essa turma do Macola aí que está à frente do negócio. Eles mandam em tudo, absolutamente tudo que diz respeito a crime no nosso país. E aí uma operação foi desencadeada hoje, lá em Sorocaba, para pegar essa turma metida ali na região de Sorocaba com o contrabando de cigarros. E também essa operação teve como motivo a identificação de quem no ano passado, numa operação semelhante, vazou informação para os contrabandistas. Fica de sobressalto, sobreaviso aí que os camburão preto estão caçando você. Quem é que deu a letra para a malandragem? Foi para rodar. Essa loja no centro de Sorocaba foi um dos alvos da operação. Parte da porta foi fechada para que as equipes da Polícia e da Receita Federal encaixotassem as mercadorias. Essa é a segunda vez em menos de um ano que isso acontece. Os comerciantes da região já nem se surpreendem mais. Hoje a gente não viu tanto quanto da outra vez. Polícia Federal e Polícia Normal da outra vez teve muito mais do que hoje. Esse é um desdobramento da operação homônimo que começou no ano passado, quando 37 mandados de prisão foram cumpridos. 34 pessoas foram presas. Dois chefes de duas quadrilhas foram detidos em casa, em condomínios de luxo da cidade. A maioria dos presos foi indiciada por organização criminosa e contrabando. A polícia acredita que exista ligação entre os investigados de hoje com os do início da operação homônimo. Um dos objetivos da operação é apurar como integrantes de uma organização criminosa tiveram acesso a dados sigilosos durante uma investigação de contrabando de cigarros vindos do Paraguai. Os policiais também apuram um esquema de comércio de mercadorias estrangeiras que acontece sem o pagamento de impostos. Isso acontece e depois de uma semana a loja reabre normalmente. Da outra vez foi assim? Foi assim, normalmente. O balanço da operação não foi divulgado. O material apreendido foi levado para a sede da Polícia Federal. Ah, mas a polícia, a receita fica batendo em banquinha. Não tem que pegar quem fornece, sem dúvida alguma. É puxando o fio da meada que de repente se chega ao carretel. Então, importante trabalho e mais do que o que foi feito hoje, a constância, né? Já vem desde o ano passado combatendo. Muito antes de 2018, a gente tem acompanhado há bastante tempo operações semelhantes a essa. Opa! Apreensões de cigarro, nós tivemos uma grande. Nós temos também as forças policiais nas estradas, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, combatendo arduamente o transporte de cigarros. Esse mercado é imenso. Esse mercado é vantajoso demais. Porém, é errado. Mas contrabando não dá cadeia, roubo não dá cadeia, extorsão. Então, o que é que vai dar cadeia algum dia nesse país por algo de errado cometido por essas pessoas? O que nós estamos gastando recursos, investindo na polícia? É gasto quando não tem um resultado favorável. Investimento quando a gente vê que a criminalidade bambeia da perna. Nós precisamos investir maciçamente em segurança para combater de forma verdadeira. Não é para ficar penteando de lá para cá, não. A polícia, aqui no estado de São Paulo, pega aquilo que rodou pelo Mato Grosso do Sul inteiro. Às vezes vem do Mato Grosso, às vezes vem lá de Rondônia. Precisamos salvaguardar as fronteiras. É óbvio. Se vem de lá, nós temos que estancar o mal ali. Combater ali, porque é de interesse da nação, gente. São 115 bilhões de reais deixados de arrecadar o fisco brasileiro todos os anos. Isso só com cigarro. Só com cigarro. Por isso que tem gente que fala, não, tem que liberar a droga para o governo tarifar e ganhar em cima. Ganhar? Traficante nunca vai ser ele o prejudicado. Vai ter vantagem em tudo. Segundo a Polícia Federal, duas mulheres foram detidas nessa operação de hoje. Uma de forma temporária e a outra preventivamente. Temporária fica cinco dias na jaula. Preventivamente aí já é por tempo indeterminado. Em duas lojas, de uma delas, havia grande quantidade de produtos com indícios de entrada irregular no país. Descaminho, contrabando. Esses materiais foram recolhidos pela Receita Federal, vai tudo para depósito da Receita. É a Receita mesmo, fica gastando horrores com depósito. Aqui na cidade de Bauru mesmo, construir um outro, né? Para tudo quanto é lado. Gente, vamos abreviar isso. Vamos resolver. Vamos tratar de forma óbvia. Óbvia, como tem que ser o combate, maciça fiscalização nas fronteiras. A gente já vai diminuir por demais o ingresso de produtos perigosos ao nosso país e também desses que têm uma benesse por não pagarem impostos. As mulheres vão passar para a audiência de custódia e depois vão para o presídio feminino de Votorantim.